Sejam bem vindos ao Crypto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko e o Fobrocas. Boas noites. Boa noite. Estão em alta, mas tem alta de ciências. Exatamente. O pessoal adora quando a gente fala sobre ciências. Ficou a pensar no que é que o outro disse. O que estava mais por baixo. Ele disse alguma coisa importante, mas eu não percebi. Então, a vossa semana foi fixe? Foi sim senhor. Fizeram muitas coisas relacionadas com cripto. Comprar o Crypto. Exatamente. Se comprar o Deep. Vai da Deep, não é? É pá, existe uma coisa que... Eu quando voltei aquilo, quando me reparei já tinha acontecido tudo. Já tinha voltado ao sítio. Já estava tudo igual. Lindo. Isto é tipo, quem entrou no... No fim de semana. Quem entrou em cripto há uma semana, vendeu tudo no Deep. Caguei, vendi, já não quero saber mais. Quem entrou há um ano, ainda compra. Vem um Deep, ficam todos contentes, compram. Quem está nisto há mais de 4 a 5 anos, como é o nosso caso, já não tem dinheiro. Já não tem dinheiro, pá. Não tem dinheiro para comprar Deep. Não há Deep. Já nem reparas. Não é como eles já nem reparas. O que é que aconteceu? O gráfico hoje está aqui com glitch. Menos 40%? Não, não é até. Não, foi só pá, 20%. Nem show a 20%. Ah, também. Nem foi bem um Deep. Foi só... Foi pá e 15%. Foi só um teu medo. Sim. Vocês têm ideia porquê que aconteceu o Deep? Ah, o segundo que eu ouvi foi... Reação em cadeia, a liquidação das longs. Daí nessa malta que estava aí todos. Exatamente. Por norma é sempre isso, mas o que é que se expultou a liquidação das longs? Foi uma well, só porque sim. Exato. Especula-se, mas provavelmente well not. Também há a forma de fazer dinheiro, não é fácil? Ah, sim, sim, sim. Então, quando consegues manipular o mercado, não há a melhor forma de fazer dinheiro. Eu acho que sim. Mas isso aí, por acaso, é daquelas coisas que, na minha opinião, vai estar sempre a acontecer, basicamente. Qual o menos impacto cada vez à partida? Não sei se não tem a melhor forma de fazer ou não. Enquanto ao vai, por exemplo, assim, maluco. Também há a melhor forma de ser nos restos dos mercados. Mais regulado, vá. Mas mais de 100 vezes. Exato. Mais de 100 vezes até algumas. Gambling, gambling. Nenhuma das vezes foi liquidada? Não, por acaso não tinha longas nenhumas. Eu, de vez em quando, gosto de fazer, mas por acaso não. Há bastante, porque eu não faço nada disso. Passa. Tafaram-se a última grande liquidação do ano. Digo eu. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ainda faltam uns quantos dias, até o final do ano. Por isso. Much room to go down. Vamos embora. Ok. Meus caros, vocês tenham cuidado. Não se metam em posições longas muito expostas. E stay safe. Acho que é o que a gente pode dizer. Principalmente quando estamos muito perto, tipo de um all time in no market. Por acaso, peraí, vocês acham que isto, que vamos voltar a atingir o all time in no ano que vem? Ou estamos agora a entrar em overmarket? Oh pá, eu acho que sim. Acho que vais ter um, eu já tinha dito isso, mas vais ter um período de consolidação, na minha opinião. Que é capaz de demorar, sei lá, mais um mês, dois meses, whatever. Mas eu diria o mesmo. Porque entre dezembro e janeiro é quando se pagam os impostos no Reino Unido, nos Estados Unidos, etc. E, pá, e depois desse período, acho que vai ser um bocadinho como o ano passado. Pá, chegamos a janeiro e começamos a ter ali um pampozito. Pá, eu estou à espera que sim. Estou à espera que o próximo ano sejam anos juntos também para as cripto. Então, pá, não estou a... A não ser que, pá, que exista alguma macro-trend que, pá, agora que inverta e, pá, entre tudo num colapso qualquer, pá, económico-mundial, mas não aconteceu nada desse género, pá. Não estou a ver este período, a não ser um período de consolidação, basicamente. Que é o que me parece que está a ser. Pá, não sei, eu acho que se esquecermos um bocado o stock do flow model e essas teorias mais... Não sei, será que o IPA não está um bocadinho esticado para cima? Pois. O valor, digo, eu não sei. Vamos ver. É, tal, eu por acaso acho que estou confiante. Mas eu estou sempre confiante. Quando estamos em blue market, eu só fico desconfiante quando caímos para 80%. Nessa altura é que vamos ter a se vender. Até lá estou a tonal. Mas agora com estes grandes investidores a entrar e a não ter medo de dizer que compram muito, se compram ou não já é outra coisa, deixa-me mais ou menos confiante termos um país a tentar comprar os dipos. Exato. Através do telemóvel. Do telemóvel. Ok, isso é lindo. Vamos chegar a um ponto em que os países estão competindo num telemóvelzinho os contra os outros a comprar o dipos. O presidente de Salvador diz que compra bitcoin para o país pelo telemóvel. Deve ter a aplicação do uso digital lá, certos. E acho que vai haver um dia em que vai haver uma campanha em que cada selfie do Marcel é um satóxico que Portugal compra. Isso era giro. Isso era giro. Se o Marcel, se Portugal se mexer até lá, o Marcel já não dura muito mais tempo, se são mais 10 anos. Mas sim, 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 sim. Exato. Ok. Pessoal, mantenham-se salvos. Mas ainda queria fazer mais uma pergunta, antes de passar para o próximo tema. Se por acaso entrarmos em bear market, vocês estão preparados? Que é mentalmente ou financeiramente? Financeiramente. Mais financeiramente. Estamos. Quer dizer, eu falo para mim, eu acho que sim. Não estou muito preocupado, sinceramente. É uma coisa importante, porque o pessoal fica cheio do chamado fomo, fear of missing out, e vêm estes dipos e compram, e às vezes, se calhar, ficam demasiado expostos. Depois vem um bear market a sério e têm que vender quando menos esperam, quando já não queriam vender, o que é complicado. Ou então não vende, tem sempre a essa hipótese, não é? Não vender e esperar. Epá, lá está. Se ficares demasiado exposto e tiveres a meter dinheiro que irias precisar para outra coisa, mas só daqui a 6 meses, daqui a 6 meses, se calhar vais ter que vender e vender abaixo do preço. Sim, isso é contrário. Sim, sim. Mas isso aí é o que é? Só pôr aqui um bocadinho de sal para o pessoal se precaver, é sempre bom. Por acaso, estive a bocada de ler uma thread sobre How's Money Effect. Vocês conhecem o que é? Imagino que seja, mas não quero estar a arriscar. Deve ser uma queda de tipo de questão. Basicamente é o conceito de que as pessoas que ganham dinheiro através de investimentos têm mais tendência a depois arriscá-lo do que se estivessem ganho através de um ordenado ou de outra coisa. Certo. A pessoa, estive a ler uma thread no Twitter, a pessoa estava a fazer o paralelo com o Póquer Online de 2003, 2006, foi quando a gente começou a abrir o Póquer Online e estava a dizer que o paralelo é muito parecido com o de Cripto neste momento, em que basicamente as pessoas começaram, na altura, algumas centenas de pessoas com algum talento e pouco dinheiro conseguiram fazer alguns milhões e depois, da mesma maneira que os fizeram, também os perderam e acabaram por perder, além do pouco dinheiro que tinham no início, acabaram por perder tudo. Isso, pá, em alguns casos ele estava a dizer que isto parece-lhe o Cripto vezes mil. Neste momento estamos muito mais deste género no Cripto do que na altura havia no Póquer. O Póquer vezes mil, é o que tu querias dizer? No Póquer vezes mil, sim, sim, sim. E não, sim, aqui se calhar é um bocadinho mais, parece um bocadinho mais fácil, mas tu nem sequer precisas saber jogar, está a comprar as vendas de Cripto e ficas à espera que aquilo pague e se vá short. Mas no fundo é a mesma coisa, não é? Tipo, é como a malta gasta esse dinheiro, como quem vai ao casino e pronto, estão no seu direito. Mas, por exemplo, o exemplo, e está a dar um bom exemplo, porque é o exemplo de comprar as Cripto, pá, porque é o exemplo que eu também, que eu acho que é importante referir, que não é a mesma coisa que o trading, ou seja, pá, tu estás a comprar, estás a comprar spot, digamos assim, pode ser Bitcoin, pode ser uma Cripto qualquer, não interessa, pá, tu não, aquilo não é um género-se no game, não é? Tipo, o valor vai aumentando e pode, o mercado pode acrescentar valor. Ao contrário do Póquer, ao contrário do trading, basicamente, que são jogos, no fundo. Pá, eu acho que isto é que é a diferença às vezes, quem joga Póquer ou quem joga, 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 que às vezes esquece desta pequenina, mas que é a diferença, mas que é, pá, que faz a diferença total no final do dia, que é, um é um zero-sum game, em que só pode ganhar uma pessoa, há um conjunto muito limitado de pessoas e o outro não é. Pá, isto para mim é a beleza de Cripto, pá, obviamente que vais ter muita balta a perder também, mas, whatever. É, por aí discorda um pouco. Acho que comprar shitcoins é fazer trading, mesmo que estejas a comprar em spot. Porque tu, o que o pessoal todo quer é comprar umas shitcoins, para mais tarde vender para bitcoin. Pá. É pá, sim. Quando não é uma shitcoin, já estás a falar num projeto com algumas, com algum fundamento, e eu aí concordo contigo. Quando estás a falar de projetos com fundamento, pá, estás a entrar num ecossistema, estás a apostar num ecossistema, e se o ecossistema crescer, à partida, não é um zero-sum game. Pá, mas isto é cena de Cripto, tem a tendência a sempre crescer, independentemente do projeto que estás a referir, pá, pode ser um bom ou um mau, não entrasse, tem a tendência a crescer, que estás a ver. Mesmo com as quedas, pá, porque é o que eu te digo, se a gente se focar nos mínimos, em vez de se focar nos máximos, que eu acho que é o que é importante às vezes o pessoal fazer, pá, percebes que, pá, que os mínimos estão sempre a aumentar. Pá, pronto, basicamente este é o meu ponto. E mesmo com os shitcoins, pá, mesmo com os shitcoins contra bitcoin e eterna, pá, e isso é que é o, e eu acho que isso é que é mesmo o ponto-chave, é que se os mínimos estão sempre a aumentar, pá, mesmo incluindo quedas de 80% a 90%, é pá, não é um zero-sum game. O que o Furocas acabou a dizer é que se vocês olharem para o valor mínimo do bitcoin, em que ele vai, quando tem quedas abruptas, nunca passa o valor mínimo anterior. Exatamente. Sim, acho que aí, não está, estamos a falar de projetos com fundamentos. Quando estás a falar de shitcoins, eu considero gambling. Para mim é, pá, estás a comprar uma raspadinha e pode dar, pode não dar e, pá, neste caso do money, como é que é, house money effect, o que pode acontecer é que tu vais comprando raspadinha e vai-te dando sempre, até que vem uma raspadinha e falha, vem a segunda e falha, vem a terceira e falha e vem a quarta e já não compras a quarta. Mas esse house money effect, eu acho que se aplica, tipo, ele é interessante, mas ele é muito limitado, ou seja, generalizando um bocadinho, ele aplica-se a qualquer pessoa que tenha dinheiro fácil. Tipo, é o efeito cantilhão, basicamente o que ele quer descrever, o efeito cantilhão é qualquer entidade ou pessoa singular que tenha acesso a muito dinheiro ou dinheiro fácil, ou seja, como a hora do trabalho representa muitos, muitos euros ou muitos dólares, basicamente, pá, tens tendência a gastar facilmente porque não te custa, não tem o mesmo custo que estás, tipo, a cavar o campo ou alguma coisa qualquer. Ou mesmo que tivesses, vamos supor que, pá, eu tenho um campo e para tu me cavares o campo eu pago-te por cada hora do teu trabalho a mil euros, por exemplo, pá, tu ao final do mês vais comprar, tipo, cem shitcoins porque simplesmente não te custa gastar aquele dinheiro, sabes, daqui a um mês, pá, ok, estou a fazer aquele dinheiro novamente, pá, basicamente é isto, ou seja, quando não tens esse custo, não tens um custo muito grande por hora de trabalho, pá, partido. Eu digo uma coisa, eu ao final um dia subcontratava alguém para fazer o trabalho. Pronto, estás a ver, ou seja, estás a ver, já estás a tentar encontrar um esquema, estás a perceber, pá, whatever. No teu caso é para multiplicar o lazer, no caso deles é para multiplicar ainda o dinheiro que fazem, que já é muito. Sim, concordo contigo, mas, pá, achei interessante aqui o conceito. Não, mas é, mas é uma boa analogia, é uma boa analogia, de qualquer forma. Ok. Vamos, então, deixar agora o preço um bocadinho de lado e vamos falar do OpenSea O OpenSea é um marketplace onde as pessoas podem comprar e vender NFTs. Essencialmente é isto, é o OpenSea. É o maior marketplace que existe. E o mais antigo também. E o que foi interessante é que eles decidiram, em vez de criar um token, pá, como é normal, mas como é uma parte dos projetos, como o Rarible, por exemplo, tem o token no RAR, ou RARI, eles decidiram fazer uma IPO, fazer ações, não é? Lançar ações no mercado e dar acesso privilegiado, em vez de ser aos utilizadores da plataforma, digamos assim, com a AirDrop, que dão acesso privilegiado aos investidores e às VC's. E o pessoal de Criptopá não gostou muito, basicamente. Achou que foi um bocado filha da petice. Pronto. Dizendo-se de uma forma bem educada. Sim, espera o número de AirDrop. Podemos fazer os dois, não é? Sim, sim, certo. Nem que não fizessem AirDrop, mas vendiam uns tokens qualquer que a malta pudesse comprar e aquilo, whatever. Então, é-se para dar as ações. Pá, não sei, uma merda qualquer. Agora, é um bocado aquela onda do... Obrigado pessoal, mas isto agora... Pá, mas aquilo é um produto, não é? Mas repara, mas aquilo no fundo, aquele velho desse é só um produto e eles têm uma FII, cobram uma FII por transacionais lá. Aquilo é um produto, um produto... Produto é um produto, é como a Amazon, é um produto, estás a ver? Sim. Opa, é apenas... Presta um serviço, presta um serviço. Presta um serviço, sim, o produto é prestado um serviço. Desculpa. Obrigado, Malmo, pela correção. Sim, mas está num ecossistema específico. Mas está num ecossistema especial, isso eu também concordo. Mas pá, mas daí... É como o Metamask, pá, está toda a gente à espera do Metamask um dia fazer um token. Mas pá, porquê? É aquela questão, a maior parte dos projetos não precisam de um token para nada. Não, precisam para a governância. Certo, mas a governância desta forma tem funcionado assim tão bem? Sim. Achas que sim? Porquê que não tenho... Eu vou dizer porquê que sim, porque ainda não vi nenhum projeto a desaparecer. Porque quer dizer, já houve projetos que falharam por causa da governância e por causa do mais gestão da Treasury, certo? Mas também, pá, uma grande parte dos projetos que têm um token de governância, pá, ainda existe e estão a funcionar bem por isso. Pá, não participo em muitas, mas nas que eu participo, pá, as coisas correm moderadamente muito bem, não é? Diria. E qual é que terá sido a razão deles para optarem por um IPO no caso de fazer, por exemplo, um ICO? Visto que eles estão num ecossistema assim tão específico e que se quer fazer faria mais sentido um ICO? Sim, eu acho que é talvez, eu vou arriscar e diria que é talvez pela visão long-term da equipa, ou seja, eles acreditam provavelmente que, em termos de visão estratégica, o que é mais fácil para ser compliant com reguladores, o que é mais fácil para atrair investimento é basicamente fazer uma IPO, até porque eles devem provavelmente ter acesso privilegiado a esses investidores, ou seja, repara, se o teu objetivo é levantar dinheiro, o que tu fazes está dependendo do que os investidores também querem fazer, basicamente, é um bocado por aí. E se os investidores, eles estavam mais virados para, é pá, para o meio tradicional, eles provavelmente optaram por isso por causa disso, diria. Talvez, pá, acho que é a razão de uma explicação. Mas estou a inventar, obviamente, não sei. Claro, 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 isto é uma espécie de especulação, paramente de especulação. É especulação. Mas é isso que eu estou a pedir, é especulação, nós não sabemos qual a razão das coisas, estamos apenas a comentar um facto com base em especulações agora. Exatamente. Já agora, a comunidade está chateada por não ter havido um airdrop, acho que a maior parte do stress está aí, estavam todos à espera de ter um token que tem valor, o pessoal revitua-se a ter tokens que lhes cai do céu e depois têm valor, magicamente. Eu acho que uma coisa não impede a outra. Nada impede que eles venham a ter um token. Claro, claro, exatamente. Sim, eu concordo 100%, 100%. Nada impede que eles um dia decidam fazer um token, porque não há relação absolutamente nenhuma entre as ações e os tokens. Pá, infelizmente uma parte das pessoas que investem não percebem isso, mas, pá, mesmo com, com, a não ser que tu, que não seja uma empresa, seja uma DAO, pá, muito dificilmente tipo, quem tem tokens alguma vez vai ter algum poder mesmo, efetivamente, sobre o negócio e sobre a empresa. Pois, e era isso que eu ia também dizer, pá, tu no IPO, ok, compras a ação da empresa... Não, mas aí, aí, aí podes, repara, não significa que tens direito a voto, mas podes ter, não é? Ok, mas se tiveres, por exemplo, 10% da empresa, vamos supor, para alguma renda, tens 10%, não interessa. Já vais ter algum peso, mesmo que seja uma minoria, já vais ter um assento... Não, pá, alguém que tenha 10% de uma empresa tem um peso gigante na empresa, 10% é bom. Já estava aqui a dizer 10%, era mesmo para... Pá, alguém que tenha 10% de uma empresa é bom, é bom, é bom. É pá, alguém que tenha um token numa empresa, mesmo que seja um ICO, se tiver 20% ou 30%, pá, também tem peso, não vamos dizer que não tem peso, evidente... Não, é igual, é igual, em porcentagens é indiferente, o que eu estou a dizer é, pá, qualquer porcentagem que seja assim de 5%, em termos de poder de voto é imenso. Ok, mas eu estou agora aqui a querer diferenciar do ICO, em que tens uma ação... Mas, cara, mas uma ação não garante votos, não é? Uma ação é uma ação, é simplesmente um... Pá, é uma... Como é que eu quero te explicar? É um bem que está regulado segundo as leis de um certo mercado, ou seja... Ok, mas garante... Um papel comercial, desculpa... 50% da empresa, 51% controlas a empresa. Sim, 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 certo. Não, não creio. Certo. Não, 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 não... Se a empresa, 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 se tu não ias controlar nada, nunca controlas nada da empresa. Certo, certo e errado, mas sim. Certo, certo e errado, sim, 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 mas pá, mas não controlas nada mais ou menos, reparem, mas também não é por ter 50% de controladas a empresa, os gastos de trabalho na empresa podem sair, não é? Certo, certo, certo. É a mesma lógica, é a mesma coisa. Mas, pá, um ser shareholder não é... Ou seja, o poder efetivo de um shareholder não é... Às vezes não é só o poder, não é só a questão do voto, é a questão do dinheiro que tem lá metido, basicamente. E o poder efetivo que ele tem é de poder liquidar as ações que tem, mas aí autodestrói-se. Mas é o poder efetivo de um grande shareholder é a autodestruição do negócio. Pá, não é assim mais nada. Pá, realmente é poder de voto e tudo, mas pronto, mas a faca e o queijo existem no sentido que, pá, eu sou um grande shareholder, eu posso liquidar se conseguir algum comprador, obviamente. Mas pronto, é mais por aí. Pá, eu ia dizer qualquer coisa falando de airdrops, agora já me esqueci. Ah, já sei. Porque tu estava a falar de airdrops e, por acaso, agora quer dizer, durante, pá, eu diria as próximas semanas ou próximo mês, até janeiro, pá, vai ver o airdrop da Pulse, que é fixe porque toda a gente tem Ethereum, vai receber o Ethereum e os tokens que tem Ethereum na nova rede. Pá, vai duplicar o que tem, que é fixe, que é bom. Ou seja, tirem o Ethereum das exchanges. Sim, sim. E pá, o Ethereum vai ser diluído, pá, por 10 mil, ou seja, pá, o Ethereum nem é uma boa moeda para ter, por acaso. Mas pronto, mas se tiverem tokens de porcaria, é fixe porque são multiplicados, quase. Isso é top. Mas eu, qual é que é o projeto, já agora? É a Pulse Chain. Pulse Chain? Não conheço. Pá, ainda não, ainda não sei. Está quase a sair. Ok. Qual é que vai ser a novidade? O que é que eles fazem de diferente ao que eles... É, o Ethereum, aquele é Ethereum 2.0, basicamente. Mas feito de uma forma um bocadinho diferente. Ok, com outra equipa, outra governância. Não tem nada a ver com o Ethereum. É o mesmo gajo que fez o X, é o Richard. É o mesmo gajo. É exatamente a mesma equipa que fez o X, fez a extensão agora. Ok. Por causa das fizes e Ethereum. Vai ter também a conversão de X para aquilo. Pá, sim, o que aquilo vai ter no início é tipo a duplicação de tudo. E depois vais ter bridges, não é? Ou seja, pode usar liquidez. Vais ter duplicação de tudo. Vais ter duplicação de tudo. Mas é um airdrop. É tipo um fork. Imagina um fork do Ethereum. Ok. É tipo uma espécie de Ethereum clássico, mas... É, é, é. Exato, exato. Exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente. Ok. Parece giro. É. É o conceito. Pá, estou canto já agora lá. Pá, sabes porquê que é bom? Porque qual é a vantagem? Desculpa, já agora só para concluir. Isto é giro porque normalmente as chains novas vêm vazias, não é? Tipo, não... Pá, vêm sem o state, vêm sem o estádio. Pá, eu acho que isso é uma forma gira de realmente tu... Pá, tu atraíres o mercado rapidamente, estás a ver? Que é... Pá, já vem tudo lá feito, basicamente. Ah pá... Porque aquilo não é só da Ethereum. Aquilo não é um fork, essencialmente, porque aquilo não é só da Ethereum que vem. Vêm mais coisas da BSC, vêm de outros sítios, estás a ver? Mas pronto, é mais fácil explicar como sendo um fork, basicamente. Ok, então vais ter mais do que o clon do Ethereum. É. Ah, isso já foi replicado com esses forks, com o Ethereum Classic e afins. Tu terás uma chain nova com tokens à antiga. Pá, aquilo é proof of stake, é blá blá blá. Tipo, essas merdas todas, para aquilo ser mais escalável, basicamente. Para a base layer ser mais escalável. Pá, aquilo é... Tem muitas semelhanças ao Ethereum 2.0. Mas não tem plasma nem beacon sharing nessas merdas. Ok. Simplesmente tem mais... Pá, tem mais capacidade. Obrigam a ter muito mais capacidade, basicamente, os validadores. Que é tipo a lógica, não é? Como é que tu queres poder escalar, queres ter mais validadores, ou então eles têm mais capacidade, pá, não... É por aí, basicamente. Ok, por acaso também tenho aqui um tema para falarmos disso. Mas antes de passarmos para lá, diga os nossos ouvintes como é que eles fazem para ter esses airdrops, mais uma vez? Opa, neste caso aqui não tem de fazer nada. Tem de esperar acontecer. É tirar do AdExchange, tem de tirar do AdExchange. Sim, sim, tem de ter na rede Ethereum, não é? Tem de ter na vossa carteira de Ethereum mesmo, podem ter uma AdExchange. Sim, eu não sei qual é o dia desse snapshot, não faço ideia. Também ainda não foi anunciado por isso. Há de ser... Pulse, estás a dizer que é Pulse. Pulse Chain, já. Ok, é só Ethereum ou também se tirares os fundos do Binance Chain e afins também tens? Pá, eu não te consigo garantir quais é que... Pá, quais... Não sabes quais é que são, ok. Eu sei que é Ethereum, sei que vêm tokens da BSC também. Pá, agora quais é que vêm ou se vêm todos não faço ideia, não consigo dizer. Eu tenho a ideia que vêm a maioria. Vêm a maioria das redes que são relevantes, basicamente. Ok, pronto, parece-me interessante. Meus caros ouvintes, estejam atentos. Pá, falar em blocos grandes. Estava a falar que esta rede vai se tentar especializar em tentar resolver o problema das FIIs. Sim. Possessando mais transações, não é? Sim. O Vitalik, esta semana, fez um post no seu blog em que... Quer regulação? Ele basicamente tentou, teve a filosofar sobre o que fazer para teres uma rede grande com muitas transações, milhares de transações. O Kiko já teve a ler o blog, eu passei-lhe, tu por acaso leste Fabricas, não? Pá, li post sobre isso, ainda não li o paper mesmo. Pá, aquele paper é grande, o vou ler no fim de semana. Mas é de ler, é de ler. É pá, eu vou aqui resumir as partes que eu achei interessantes, que é... Ele está a fazer considerações que existe um bloco de chain grande, em que existe um bloco size grande e um tempo de bloco entre blocos bastante pequenos. O que vai permitir ter as milhares de transações por segundo. E que isso, inevitavelmente, vai fazer com que apenas alguns de nós possam validar a... Possam ser validadores da rede. Exatamente. Nesse ponto, estamos de acordo. E o que vai centralizar a rede, como é evidente. E é o que nós já temos falado, que uma rede com que tenha muitas transações, inevitavelmente vai ficar centralizada. É como a Bitcoin e as Pools, é mesmo lá. É o mesmo ponto. Que é o trade-off que o Binance Chain tem tentado a fazer. Basicamente, é trocar uma coisa pela outra. Exatamente. Aqui, o que o Vitalik esteve a filosofar é... Ok, como ter a rede centralizada, mesmo ela sendo centralizada, mantê-la não censurável. Que é a parte complicada. Que é a parte em que tu tens apenas, imagina... Ele fala aqui em centenas de nodes, mas vamos imaginar que são apenas 10 nodes. Que estão esses 10 nodes a validar a rede toda. E que existem transações que estão a ser censuradas por esses nodes todos. Como é que tu fazes para que essas transações não sejam censuradas? Uma das soluções que ele meteu para isso... Ele meteu várias soluções. Depois, o paper fica aqui na descrição para os nossos ouvintes lerem, se quiserem. Aquilo está interessante. Uma das soluções era teres um sistema de validação suplementar ao lado desse sistema principal, em que tens apenas alguns nodes que são capazes de acompanhar a rede. E que nesse sistema de validação fosse mais fácil participar, em que pudessem participar nodes com bastante menos carga. De forma a que esses nodes pudessem validar as transações que estão a ser censuradas. Continua, Fico. Sim, no fundo o que ele... Desculpa. Acho que a ideia dele é... Há nodes que criam blocos. E estes são os tais que são centralizados. E os criadores de blocos são apenas meia dúzia, porque vão ter que ser nodes que conseguem, com capacidades de hardware muito grandes. Mas a ideia de manter-se centralizado é que qualquer um possa correr um bloco, que depois só valida os blocos. Ou seja, ele quer separar os produtos de blocos, que são os nodes de staking dos validadores. E a ideia é que assim, mesmo que eles entrem em... Começem a criar blocos inválidos, o resto da rede é capaz de os censurar e ignorar. O problema é que se... Portanto, estás fora de outro ponto. Estamos de falar de duas coisas diferentes. Mas sim, isso também existe. Eu quero que toda a gente seja... Toda a gente não, mas bastante... A grande maioria das pessoas consiga validar os blocos, mesmo não tendo capacidade de os processar, através de Zika e Snarks. Pá, lá está. Não consegues produzir blocos, mas pelo menos consegues validar que estás na rede certa e que os nodes estão-se a comportar. Sim. E depois tens aquela questão de teres uma validadora que seja mais acessível a nodes que não sejam tão potentes. O que me deixa também com algumas... Aqui há alguns receios, porque ok, tens nodes super potentes, participam numa rede gigante para validar blocos e depois tens nodes mais fracos que validam... É tipo os nodes pobrezinhos. Os nodes rotos. Exatamente. Não há razão nenhuma para os grandes nodes não participarem também nessa segunda rede. Portanto, não sei... Não sei como é que ela resolve isto, mas é um pensamento interessante e é uma coisa que tem que ser resolvida. Mas porquê? Pá, ou então tens uma rede super centralizada que pode ser censurável. O meu problema aqui é a censura. É tu teres transações que são censuráveis. Mas repara, eu acho que aqui tu tens... Pá, repara. É como nós... Qual é a diferença disso para o sistema hoje da Bitcoin? Não há diferença nenhuma. O pool pode começar a censurar. Podem-se alinhar duas ou três pools e censurar e então. Ok? Mas acontece isso? Não, mas a pergunta é que imagina, eu posso facilmente continuar a ir à Bitcoin noutra pool que não censura, não é? Certo, mas eu acho que é o que vai sempre acontecer. O problema é que se há meia-duzentos de nodes que criam blocos, se eles a determinado ponto quiserem fazer algo, não é? Legal, entre aspas, na rede, os outros não vão validar, mas também não conseguem criar blocos. Ou seja, a rede está... Não, certo, certo, certo. Não, mas eu percebo esse ponto, só que eu não percebo qual é a diferença disso, essencialmente, desse sistema que estás a descrever para o sistema da Bitcoin, porque é exatamente igual, ou seja, tu tens pools que podem se alinhar entre elas se quiserem e podem censurar transações de uma entidade qualquer. Vamos supor que agora as pools não querem transações da Binance, whatever. Não aprovam nenhuma transação da Binance. Tudo o que vem da Binance, não é, até fica no mesmo pool. Pronto. Eventualmente as transações entram por cá um valedor de qualquer que eventualmente peguem aquelas transações que não está alinhado com elas. Mas eu acho que isso acontece exatamente a mesma coisa num sistema que é muito centralizado em 10 nós, por exemplo, só. Há um deles que pronto, que não vai compactuar ou que vai eventualmente... Ou que é substituído, percebes? Porque repara, nós estamos a fazer uma assunção aqui que são sempre os mesmos gajos. Isso nunca vai acontecer, não? Ou seja, os valedores vão mudando. Como na Bitcoin, alteram-se também. Eu aí já tendo um bocado a ser crítico porque eles vão mudar para Proof of Stake. Certo. Em que, pá, Proof of Stake inevitavelmente vai ser extremamente centralizado no pessoal que vai fazer staking. Certo. Que vai ter poder de voto. Enquanto na mineração não é bem assim. A mineração, como já temos falado, obriga-te a um custo permanente. Exatamente. É mais por aí. Mas sim, como estás a dizer, neste momento não me parece que seja um problema. Não é um problema para hoje, mas convém pensar nele porque pode ser um problema para daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos pode estar dependente de uma rede que é censurável e não tens de dar a volta. Acho que é mais por aí. Certo, certo, certo. É mais esse o problema. Certo. Mas nesse cenário também a gente não se pode esquecer que a única hipótese de algum validador conseguir, em Proof of Stake, conseguir manter sempre o poder de voto é nunca vender nenhuma moeda. Certo. Pá, isto é um ponto, isto é muito importante, atenção, isto é muito importante, porque estamos a assumir que eles têm uma capacidade financeira infinita, no fundo. Pode acontecer, e podem ter outras fontes que nunca precisam de vender. Estás a receber a inflação da própria, tens um incentivo para não vender moeda e estás a receber mais. Certo. Não, o que tu podes dizer é que o incentivo deles venderem mais é menor, ou seja, eles têm cada vez o preço subido de vender menos. Isso eu concordo contigo. Mas nesse ponto é exatamente o mesmo jogo, em termos de incentivos, o jogo é igual ao dos miners da Bitcoin, que é, tipo, eles também recebem um incentivo por tradações e o incentivo também é pago no tocando da própria rede. E esse incentivo também vai diminuir porque a partir do preço aumenta. Pá, nesse aspecto da lógica é igual. O único ponto que eu concordo mesmo contigo é a questão de ser Proof of Stake e que realmente eles vão ter esse custo, ou seja, a competitividade pode ser menor. Pá, isso eu concordo, basicamente. Isso eu concordo porque acho que realmente pode ser um problema. Sim, tu em Proof of Stake também é um emprego, atenção, ou seja, também te requer... Sim, 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 sim. Pá, de gerir basicamente... Nós estamos a falar de gigantescos, são equipamentos que precisam de sua manutenção também. Exatamente. Ou seja, tu também no fundo também tens custos elétricos, tens outras coisas que os gatos de Proof of of Stake têm, no fundo tens um bocadinho por aí, a mesma lógica. Por isso é que eu acho que não é, não é, podemos dizer, pá, não é diretamente comparável, eu concordo, mas é comparável. Estás a ver porque realmente eles também... Pá, um gajo, vamos supor um barreto que tem 30 nós, ok? Para validar, 30 nós, pá, que são poucos. 30 nós validadores. Pá, isso deve ser uma... Pá, a capacidade de hardware daquilo deve ser ridícula, não é? De cada nó, ou seja... Pá, aquilo são uma empresa, são 30 empresas, pá, há uma pool de tipo bitcoin, eles dizem que vai estar a fazer aquilo, por isso é que me parece que aquilo vai ter custos, vai ter empregados, vai ter não sei o quê, ou seja, eles vão ser obrigados a vender moedas, está a ver. Não sei se será assim tão grande, com o contrato das Amazonas, ou a própria Amazon mete-se num negócio. Não, mas é o que eu estou a dizer, mesmo que seja assim... Para a estrutura. Não, 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 mas mesmo que seja assim, em Ethereum acontece, e pá, em Proof of Stake então vai acontecer mais, de certeza absoluta, mas eu não estou a ver, pá, não estou a ver a Amazona ter 80% desse mercado, entende-nos. Sim, sim, sim. Estou a ver a Amazona ter tipo, se calhar, 30%, 20%, pá, concordo, concordo mais, um bocadinho mais, calhar, mas estou a ver muita malta, muitas empresas específicas só a fazer isso, parece-me, porque é um bom negócio, é um bom negócio. Tivemos que a reação da passada, o... Exatamente, 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 precisamente, e pá, e aquilo é um negócio, está a ver, literalmente, literalmente. Mas sim, mas percebo o teu ponto de vista e a crítica que fazes, pá, também é um medo que eu tenho, basicamente. É tal coisa, não é um problema para hoje, claramente o problema não é de hoje, aliás, o nosso problema de hoje é termos poucas transações a serem processadas, e por isso as taxas são claras. Exatamente, exatamente. O nosso problema hoje não é aí, mas pá, para resolver o problema que temos hoje, convém pensar já no que é que vai acontecer, quais é que vão ser as consequências. E esta filosofia aqui do Vitalik é interessante, porque ele tenta solucionar esse problema aceitando que vai haver uma centralização, mas, opá, havendo centralização vamos fazer com que a rede se possa manter não censurável. Acho que o grande problema aqui é tu teres transações censuráveis, elas poderem vir a ter transações censuráveis. Pá, mas o que alcanhar daqueles, dessa teoria, pá, de todas, os que tentam prever alguma coisa é que se esquecem de um pronome que eu acho que é o mais essencial de todos, é daquilo que a gente esteve a falar há poucos minutos. É que, tipo, neste tipo de protocolos, não, não era de protocolos, neste tipo de mercado, isto não são bem empresas, isto são protocolos, ou seja, são pessoas, são entidades, são mistura das duas coisas, ou seja, arte, forks, há tudo, ou seja, eu acho que vais ter tudo, vais ter eventualmente uma rede um bocadinho, domina, tipo, como o Ethereum domina agora, mas vais ter sempre as outras todas, isto também funciona, que as pessoas também optam para ir para essas, para fazer outras coisas, e eu acho que devido muito, pá, eu não estou a ver o caso de, tipo, teres uma rede só, uma Skynet, digamos assim, que domina tudo, pá, isso é ridículo. Claro, claro, claro. Não vai acontecer. Vão existir vários protocolos, certamente. Isto vai ser uma mescla de protocolos aqui, ridícula, e tipo, pá, e o que eu te digo, acho que aquilo que é mais crítico é o sistema de bridges, se tiveres um bom sistema de bridges, pá, que não fique caro, pá, qual é o nex de haver um que domina? Não há nex nenhum, há de haver milhares deles diferentes que tu nem sequer percebes é que estás a interagir com eles, parece-me a mim, porque depois a piada disso vai ser os protocolos que servem a outros protocolos, estás a ver, e isso vai ser um grande negócio. Sim, 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 vai ser engraçado. Pá, temos, tem-nos nada a falar da Torchane, já comecei a olhar para aquilo, tenho que experimentar a bridges daquilo. Eu também. Que é para a gente não estar aqui sem fazer, vai, um dia vai haver bridges, e depois vem dizer. Não, 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 certo, eu estou a falar em escala massiva, estás a ver, ou seja, a Torchane, pá, deve ser top, acredito, e pá, aí tenho que experimentar, só não experimentar porque é meio terá-me para Bitcoin e tipo, pá, whatever, no que é que vou fazer bridges para que, não é para o mal, é porque é um bocadinho útil para mim, mas pá, mas as bridges que eu experimentei, pá, sendo ou não centralizadas, isso não é o ponto de agora, é que funcionam, pá, ainda não são a coisa mais barata de usar nem, pá, nem mais user-friendly, mas quando forem, tipo, acho que vai, isso vai escalar, pá, claramente tudo, basicamente, quando isso aconteceu. Sim, vamos ter, vamos ter um ecossistema mais, mais unido, acho que é bom. Exatamente. É bom, é bom, é bom, cada projeto, cada projeto lutar pelo seu nicho, e ter, teres vários projetos a lutar pelo, por uma coisa diferente, pá, e há trade-offs, já estamos a falar do Ethereum que, que tenta ser o mais descentralizado e depois tens o trade-off da Binance que é extremamente centralizado e tenta processar mais coisas. Certo. Ah, e se tiveres uma bridge que permite uma forma mais descentralizada possível de passar de um para o outro, pá, é ótimo, é ótimo para toda a comunidade. Exatamente, e eu concordo 100%, porque o mesmo projeto poderá querer fazer coisas em chains diferentes, dependendo do nível de segurança, nível de descentralização que procuram, nível de tudo, não é? Tu não precisas fazer tudo no mesmo sítio, não é? Sim, 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 sim. Não, ao mesmo, ao contrário, um projeto que é só estar numa chain, depois não tem que se preocupar se os users estão no nombre. Não, exato, exato, ou isso, ou isso, ou exatamente isso, exatamente isso. Está a nobre e depois a malta aparece, percebes? Exato, exato, porque é indiferente. Porque elas conseguem trocar um para o outro. Exatamente. Quando estiver bem feita, não é? Bem integrado. Sim, sim, exatamente. Sim, é. Aliás, aqui, repara, o que nós entendemos como chain é simplesmente a capacidade de alguém fazer swap de um token de uma rede para outro token de outra rede, ou para o mesmo token de outra rede, ou para outro token de outra rede. É isto, é uma swap, é tipo um uniswap, boda fácil de usar, muito barato, pronto, tem de ser barato, porque senão também não resolve. Aliás, ele não vai ser barato nem caro, ele dependendo da rede que estás a usar vai ser barato e caro, isto é que vai ser a piada. Certo, certo, certo. Adoro esta merda, estás a dizer, pá, cripto é tão, pá, é o que eu te digo, é, pá, a cena mais gira de cripto é que ter conversas com uma malta que não é de cripto, é uma seca, meu. Pá, isto falando agora, assim um bocadinho mais, após nós ouvimos que, pá, que é malta de cripto, obviamente. É uma seca, é uma coisa tão, pá, não tem piada. Eu sei que temos ouvintes que não percebem metade do que nós dizemos, mas ouvem todos os episódios para perceber. Exatamente, exatamente. Não, pá, todos os nossos ouvintes, meu, é malta que vale a pena conversar, pá, quem está completamente fora de cripto, pá, vou dar um exemplo, tem amigos que investem só em mobiliar, é, pá, eu não tenho mesmo paciência para ouvir sobre, pá, porque, repá, está a falar de uma taxa de retorno de 20% a 30% de um gajo que, tipo, esfrega a cabeça e diz, mano, isso é um ano de trabalho, e para ti 20%, pá, isso é um garoto, sexo. E não é isso, e depois não, não sei, meu, é uma malta de financeira, eles estão a falar de coisas que, pá, são tão irrelevantes, estás a ver, pá, não sei, é tão giro este mundo, porque isto mistura tanta porcaria, de tantos sistemas diferentes, tu tens de perceber tudo, tens de, pá, de entrar, tens de perceber tudo, efetivamente tudo, basicamente. Certo, 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 certo. Pá, eu acho que isso é incrível. Apanhas um caldo de caraças a tentar, pá, não percebes de tudo, mas tens de perceber um bocadinho de cada coisa. Exatamente. Exatamente. Tecnologia, com finanças, com... Até com imobiliário, mas tens de comprar terrenos em certos sítios, tens de perceber porquê que alguns vão valer mais que outros. Não, não estou a gozar, isto é literalmente... Sim, sim, sim. Pá, o que acontece? Pá, por exemplo, agora um projeto, estava a perguntar o que a gente fez esta semana, o web, como é que se chama, o World Wide Web, com um B no fim, com dois Bs no fim. Pá, sei lá, é tipo um metaverse, basicamente, é tipo um metaverse que é tipo 8-bit, aquilo é giro. Pá, e aquilo tem, sei lá, casas à venda, tipo, por 0.3 etéreas, ou seja, pá, e elas têm características diferentes, ou seja, realmente aquilo é, é tipo, é, quem percebe do imobiliário, esse cara até tinha vantagem num metaverse destes, percebe tipo quais é que poderão ter vantagens, não sei, percebe, ou seja, pá, eu acho que este universo de cripto é realmente, é, é incrível, porque traz tudo, traz tudo cá para dentro, tudo. Pá, e o universo de cripto está a crescer tanto que já aparece nos jornais portugueses, na capa. Hum, é verdade. Apareceu, apareceu no jornal de negócios, vocês viram? Sim, o Sizi. O Sizi parece que anda por cá, o que queres andar a fazer? É pá, o TV deu uma, uma, uma palestra, não sei se, eu não vou chamar aqui uma conferência, foi tipo palestra, estás a ver, um get together, o Fred teve lá, teve a falar com ele por acaso. Ah, boa. É, eu não consegui, já estava a escutar dos bilhetes. Ah, shit. Eu também não soube, sou também. Mas olha, eu já tenho... Eu mando o João e Melo para ter um convite. Mas olha, se o Sizi é tipo o Marcelo de agora, toda a gente quer uma foto a gola, eu já tenho uma foto com o Sizi em 2018, que eu tive com ele numa conferência e fiquei, pá, ficámos a conversar um bocado cá fora. Um gajo simpático, um gajo simpático. Na altura a Binance já era grande, mas não era o que é hoje. Já tens o NFT, então? Já tenho o NFT? Já, já tenho o NFT, exatamente. Pode fazer o NFT disso. Outra notícia que se recebeu no jornal do negócio é que o criador de Bitcoin vence o processo sem ter o jornal. Parabéns. Finalmente... Parabéns ao Craig Wright, que é o verdadeiro Satoshi. Como todos nós sabíamos neste podcast e sempre dizemos isso, ouvimos. Finalmente ele agora pode... Finalmente já é admitido que ele é o verdadeiro. Sim, foi admitido em tribunal que ele não tem que dividir o 1.1 milhão de Bitcoins com outra parte, mas tem que lhe dar 100 milhões em propriedade intelectual. Pronto, não se pode ganhar tudo. Mas pelo menos manter os seus Bitcoins e a comunidade cripto agradece. Mas espera bem, ele tem que pagar 100 milhões em propriedade intelectual? Em propriedade intelectual, não sei como é que isso funciona. Sabes como é que funciona pagar as impropriedade intelectual? Não, 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 ele tem que pagar sobre a propriedade intelectual, ele tem que pagar a impropriedade intelectual? A impropriedade intelectual. Não faço ideia como é que funciona. Deve ser patentes, devem ter que dar patentes ou partilhar patentes com a outra parte. Também não sei, não percebi essa parte. Também não me interessou muito. É o que é. Sim, sim, sim. O Craig Wright sempre ganhou alguma coisa. Vá lá. Há a melhor perder. Não ganha as Bitcoins que estão nesse endereço. Sim, sim, sim. Era giro se eu lhes perdesse. Se eu lhes perdesse e tivesse que mexer. Eu ia gostar de ver. Mas pronto, não temos sorte, não é desta vez. Ah, exato. Ok. Mais uma coisa. Nós temos tido muitos meetups, não é meetups, conferências de cripto em Portugal. Parece que vai haver mais uma que é a CryptoSubmit em Lisboa. Acho que já vai mesmo haver, está no Event Preach. O que é que tem alguma coisa a dizer, Kiko? Paulo, o que é que estás a dizer da CryptoSubmit? Não tenho nada a dizer. Não, meu Deus. Já disse que tinha para dizer. Mas agora tu curiosa o quê? O que é que aconteceu? O que é que se passa? Ele se chama. Não, eu costumo. Não aceito um cripto. Ah, já sei. Não aceito um cripto. Esses grandes... Esses grandes... Fazem conferências de criptomoedas e depois não aceitam cripto. Não se percebe. Sim, pá. Ah, pronto. Eles lá devem saber. Deu a bitar nisto. Mas eu não consigo encontrar informação nenhuma sobre essa conferência, por acaso. Sim, só naquele site. Não encontro mais nada. Pá, André Alves. Parece que é o organizador. Se nos estiveres a ouvir. Nós temos todo o gosto em trazer-te cá um dia, se quiseres falar do evento. Nem que seja só para publicitá-lo. E para explicar já o Kiko, porquê é que você não aceita um cripto. Isto... Conferências de cripto que não aceitam cripto. Não sei. Mas é comum. É rara a conferência que aceitam cripto. É uma tristeza. Porque, pá, mesmo que os custos... Eu compreendo que o custo seja em euros. Tem que alugar o sítio da conferência. Tem que pagar cenas, catering e afins. Os custos são em euros. Mas um evento de cripto que não aceita cripto... Não há desculpas. Usem o MailTrust. Usem mesmo a BitPay. Que seja a BitPay. Mas não há desculpa para não aceitarem cripto. Passam por isso. Sim, elas podem converter. Podem ter um conversor no meio. Exatamente. Poder um wallet, exato. Ou fala com o Kiko. Ou currículos. Fala com alguém. E ajudam-vos. E ajudam-vos. Exatamente. A criar um wallet e a aceitar. Para encontrar. Para esse tipo... Mas ter a opção, pelo menos... Tu pelo menos aceitas que ninguém vai usar na mesma. Mas a opção rica... Eles até podiam pôr lá um botão que não funciona, meu. Sim. Sim. Mandava-lhe um e-mail. Olha, queria pagar. Queria para mudar. Por isso está variado. Está variado. A variou a máquina. A máquina variou. Olha, agora... Chamámos o técnico, mas ele não chegou. É verdade. Desta semana não tenho aqui muito mais a acrescentar. Já agora posso falar da atualização do Monero. Se uma atualização do Monero... Está a sair ainda. Vai saindo. A 0.17.3, que é a Oxygen Orion, que traz cenas novas. Se vocês usam o Monero, atualizem. E já agora foi encontrado um bug nas multisigs de Monero. Portanto, enquanto não for corrigido, perivem-se de usar multisigs. Basicamente, parece que o funcionamento da multisig é... Funciona, não é os funcionamentos matemáticos que estão em causa. Estou a falar muito bem. Estou a falar em funcionamentos matemáticos. Mas parece que é parte da comunicação. Quando crias a multisig, tem que haver uma conversa entre as duas partes. E parece que nessa parte pode existir um leak em que uma das partes fica com as duas chaves e pode roubar os fundos. Portanto, até sair uma correção não usa. Exatamente. É isso. Ou arriscam, arriscam ficar sem chave. Sim, se quiserem fazer um multisig com mim, que estejam à vontade. Eu posso fazer parte. Posso ser a terceira pessoa. A terceira. Pode ser o gajo que está a receber um leak. Sim, sim, sim. Sou o escro. Ok, mal tinha. Não tenho aqui mais nada para conversar esta semana. Temos mais alguma coisa para conversar? Está-te fechado. Eu acho que não. Acho que está tudo. Tudo que é importante. Vamos ter novidades em breve. Estejam atentos. Espero que tenham gostado do nosso episódio em inglês. We speak English very good. Exatamente. Puta crime. Puta crime. Sim, sim. Sim, tem o Ricless, mas não é um abonácio. Ah, sim. O Ricless já é a segunda semana. A gente não sabe do Ricless. Se calhar... Desapareceu. O Ricless sumiu. Está numa festa. Ele vai às festas todas. Acho que o drogaram e ele vai para um lado. Esta hora estava muito a rincos. Fiquem bem. Uma boa semana. E até para a semana. Até para a semana, pessoal. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter. Em CryptoCaféPT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.